Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Rede TV News. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anuncia que posicionamento do governo sobre vacinação em crianças contra a Covid-19 será no início de janeiro. Afim de combater a variante Ômicron, o ministro também diz que intervalo para a aplicação da dose de reforço passa de cinco para quatro meses. E você vai ver também. Após cancelar voos e suspender serviços, a NAC, Agência Nacional de Aviação Civil, determina que a Itapemirim Transportes Aéreos preste assistência a todos os passageiros. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, passageiros relataram que só souberam da paralisação pouco antes do embarque. Chuvas continuam fazendo estragos. Na Bahia, ajuda vem pelo alto. No estado do Rio de Janeiro, uma pessoa morre e várias ficam desabrigadas. Amanhã, Chile vai às urnas. Candidatos à presidência da esquerda e da direita estão tecnicamente empatados nas pesquisas. No esporte, Ronaldo Fenômeno assina a compra do Cruzeiro por 400 milhões de reais. Essas e outras notícias você vê aqui, no Rede TV News. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convocou hoje uma coletiva para esclarecer a posição da pasta em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Segundo ele, a vacinação para esse público será em janeiro do ano que vem. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou durante a coletiva que a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização vai fazer uma análise da decisão da Anvisa na próxima quarta-feira, dia 22. E será esse trabalho que vai subsidiar a avaliação do Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Então, todas essas questões precisam ser analisadas no âmbito técnico, que é o âmbito do Ministério da Saúde. E a partir daí, essa política pública deve ser seguida por estados e municípios. São 5.570 municípios no Brasil. Eles são os responsáveis pela aplicação de todas as vacinas. Queiroga disse ainda que após essa análise feita pela Câmara Técnica, o tema também será submetido a uma consulta pública e logo na primeira semana do ano que vem. Então, no dia 4 de janeiro, faremos uma audiência pública aqui no Ministério da Saúde para discutir o que foi oferecido em consulta pública, que em adição com o posicionamento da CETAI, servirá de base para a decisão final do Ministério da Saúde. Outra questão levantada pelo ministro é a aquisição das doses junto à Pfizer e a logística de distribuição da vacina junto ao PNI, Programa Nacional de Imunização. O advogado da União, Bruno Bianco, que também participou da coletiva, informou que até amanhã irá responder ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, sobre o pedido de informações à decisão da Anvisa. Agora, a questão judicializada, nós temos uma obrigação de informar ao ministro relator em 48 horas todo esse procedimento. Então, com a maior transparência possível, levaremos essa informação e um motivo de eu estar aqui, é que isso vai ser levado ao Supremo entre hoje e amanhã, ao ministro relator. Nós demonstraremos qual é o papel do Ministério da Saúde nessa questão, demonstraremos o cronograma e toda a publicização, toda a publicidade que vai dar em relação a isso. E nas redes sociais, Queiroga falou da proteção e ampliação contra a variante Ômicron para demais faixas etárias que receberam primeira e segunda dose. De acordo com o ministro, o intervalo da dose de reforço será reduzido de cinco para quatro meses e garantiu que somente o reforço pode frear o avanço da doença e reduzir o número de mortes. E agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21 milhões e 475 mil pessoas se recuperaram da doença. Outras 118 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, o Brasil já registrou 617 mil mortes por causa do coronavírus. Nesta madrugada, um motorista embriagado invadiu a área de segurança do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Hamilton Mourão, em Brasília. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, o homem estava em alta velocidade e na contramão quando a segurança do local adotou o procedimento de alerta. Mesmo assim, o condutor não respeitou os pedidos e continuou acelerando. O veículo só parou quando foi atingido nos pneus por disparos feitos pela segurança. A polícia militar foi chamada e constatou o estado de embriaguez do motorista. Ele foi conduzido para o IML e depois para a delegacia, onde foi autuado e preso. O ano nem terminou e a preocupação com os gastos de janeiro já começou. O IPVA é um deles e, contudo, subindo a estimativa é que o imposto tem um reajuste de até 30%. A alíquota e as formas de pagamento variam de um estado para outro. O calendário de pagamento será divulgado em breve. Quem quiser se antecipar para ter uma ideia de quanto vai pagar, pode fazer o cálculo. Basta pegar o valor do carro na tabela FIP de setembro e a alíquota do estado. Em São Paulo, por exemplo, o percentual é de 4%. Mas os paulistanos poderão se surpreender, já que o IPVA pode ter um aumento de até 30% em relação ao ano passado. Isso porque os carros usados valorizaram em 2021. Com o atual cenário em que se vive o país, eu já imaginava que teria um aumento no valor do IPVA no ano de 2022, mas não imaginava que seriam valores tão agressivos. Para aliviar as despesas de início de ano, o governo de São Paulo ampliou de três para cinco vezes o parcelamento do IPVA de 2022. Além disso, a partir do ano que vem, volta a valer a isenção do IPVA para pessoas com deficiência de diferentes graus. Em 2020, o benefício ficou restrito a casos de deficiência severa ou profunda. No Rio Grande do Sul, o parcelamento poderá ser em até seis vezes. Já em Minas Gerais, o valor do imposto de 2022 será o mesmo de 2021. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, indo contra a proposta inicial do governador Romeu Zema, que previa reajuste de 10%. Diante de tanta recessão também, que a pandemia trouxe, como a alta da inflação e também o valor abusivo da gasolina, o congelamento do IPVA para 2022 seria para nós mineiros um pouco de alívio para o nosso bolso. No mínimo seria justo e coerente com todos nós. A melhor opção para o consumidor que não tem condições de fazer o pagamento à vista seria recorrer ao parcelamento com juros mais baixo ou com nenhum custo, pois isso vai permitir que ele comprometa uma parte da sua renda durante o período de parcelamento, mas que não comprometa por muito tempo e um valor muito alto em relação aos demais gastos que ele já possui. Por outro lado, a possibilidade de fazer o pagamento à vista permite que o consumidor tenha um desconto. O dinheiro arrecadado com o IPVA é dividido entre o Estado e o município de registro do veículo. Os recursos são destinados à saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. A Itatransportes Aéreos, do grupo Itapemirim, anunciou ontem à noite que suspendeu temporariamente todas as operações. Milhares de passageiros foram prejudicados. Hoje, houve tumulto no Aeroporto Internacional de São Paulo. O repórter Murilo Rincon tem mais informações ao vivo de Guarulhos. Boa noite, Murilo. Boa noite, Ed. Boa noite, Gabriela. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha só, por enquanto, a movimentação é bem tranquila por aqui. Há, neste momento, aqui nos guichês da Companhia de Itapemirim, nos guichês de check-in, embarque e despacho de bagagens, funcionários da empresa, da companhia aérea, para informar os passageiros desavisados que não sabiam dessa finalização do fim das atividades dessa companhia aérea que estão chegando agora à noite para pegar os seus voos com destino dos mais variados aí pelo Brasil. Essas pessoas, como funcionam? Chegam aqui, pegam informações, esses funcionários avisam como elas devem proceder agora, a partir desse cancelamento dos voos, como também para garantir o reembolso das passagens. E para garantir esse direito dessas pessoas também por aqui, a gente viu equipes do PROCON de São Paulo para garantir e fazer jus aos direitos dessas pessoas que foram prejudicadas. Hoje mais cedo, a nossa equipe de reportagem esteve aqui no Aeroporto Internacional em Guarulhos e registrou a movimentação e o tumulto causado por conta do cancelamento desses voos. É o que você vai ver na reportagem. Breno deveria ter embarcado para Porto Alegre hoje de manhã, mas ao chegar ao aeroporto, não conseguiu contato com a Ita Transportes Aéreos, do grupo Itapemirim. Segundo os passageiros, a empresa sumiu e não está prestando apoio aos clientes. Eles não estão realocando as pessoas como eu e os outros aqui em outros voos, não estão dando hospedagem, alimentação, transporte, por exemplo, um remédio eventualmente. Eles simplesmente pegaram o dinheiro das pessoas, sumiram do mapa e deixaram todo mundo abandonado aqui. Revoltados, passageiros da Itapemirim tentaram impedir o embarque no aeroporto. Houve protesto e tumulto. Pelo menos 30 voos estavam programados para hoje, muitos deles saindo aqui do aeroporto internacional em Guarulhos. Por meio de nota, a Ita disse que a suspensão das atividades foi por necessidade de ajuste operacional. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, determinou que a empresa atenda todos os passageiros e que comunique cancelamentos e reacomodações além de garantir o reembolso das passagens. Só que isso não resolve o problema de todo mundo. Eu não quero dinheiro de volta, eu quero embarcar. É lei que eles coloquem a gente em outro voo, já que eles não têm condição de ter um voo para a gente. Este diretor executivo do Procon disse que a empresa será notificada e que funcionários foram deslocados para auxiliar os passageiros. Segunda-feira o Procon irá notificar a empresa e deve aplicar uma multa pesada. Cabe também indenização por danos morais e materiais em razão desse desrespeito e grave violação ao direito do consumidor pela companhia Itapemirim. Segundo a ANAC, a empresa tinha 513 voos programados até o dia 31 de dezembro. As operadoras de turismo calculam que são cerca de 8 mil passageiros prejudicados em várias cidades do país só nesse final de semana e aproximadamente 40 mil até o começo de janeiro. Devido à paralisação, a ANAC suspendeu o certificado de operador aéreo da companhia. O grupo Itapemirim divulgou uma orientação para que os passageiros com voos previstos para os próximos dias não compareçam aos aeroportos e nem tentem realizar o check-in online antes de falar com a empresa pelo e-mail falecomaita.com.br. Além disso, a ANAC orienta que os passageiros também recorram à plataforma consumidor.gov.br. Uma falta de respeito e consideração com o ser humano. Que a gente está viajando, a gente está pagando. Não é de graça. Muito triste, muito triste. Eu só queria que eles resolvessem o nosso caso, né? As fortes chuvas que atingiram o sudoeste, o sul e o extremo sul da Bahia deixaram muitas famílias desabrigadas, sem água e também sem comida. O município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, foi um dos mais afetados. O Corpo de Bombeiros continua resgatando pessoas com problemas de saúde, levando alimentos para regiões isoladas ou ilhadas e possibilitando a aquisição gratuita de documentos perdidos nas enchentes em diversos municípios. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, a SUDEC, 14 pessoas morreram. Cerca de 5 mil ficaram desabrigadas e mais de 15 mil desalojadas. A Defesa Civil Nacional alertou para o aumento das chuvas nos próximos dias. Em Rio Claro, no Rio de Janeiro, um rio transbordou durante uma tempestade, inundando ruas, entrando em casas, lojas e também em um posto de atendimento médico. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram desabrigadas. De acordo com a Defesa Civil, o alagamento foi ocasionado por uma cabeça d'água. Houve também registros de alagamentos nas cidades do Sul, Costa Verde, Piracambi e Piraí. E um veículo de transporte de presos capotou em uma rodovia na cidade de Promissão, no interior de São Paulo. Um funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, morreu na hora. Ele era o responsável pela escolta. Sete presos ficaram feridos. O veículo saiu da Baixada Santista com 11 detentos e tinha como destino a penitenciária de Havaiandava. Agora, a polícia vai apurar as causas do acidente. Uma mulher morreu depois de fazer um procedimento estético em uma clínica da Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a família, um médico tentou fugir. Maria Jandimar Rodrigues tinha 39 anos. Ela morreu ontem no estacionamento deste centro comercial em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, logo após se submeter a um procedimento estético na barriga, conhecido como hidrolipo. Na semana passada, Maria Jandimar fez a mesma intervenção, mas nas costas, e sentiu fortes dores. Este vídeo, gravado por uma funcionária da clínica, mostra Maria se debatendo na maca. Calma, calma, tá tudo bem, calma, respira, tá tudo bem, o que que houve? O que que aconteceu? Em uma conversa com Maria Jandimar, por celular, ela contou para a diarista sobre as dificuldades durante o procedimento. E depois de muito tempo, a gente botou você na outra maca, mesmo assim você continuou se debatendo, aí o Zander teve que ficar lá do teu lado, para te segurar, para você não cair da maca. Aí depois de um tempão que você pegou no sono, aí você dormiu um tempão. Aí quando você acordou, que você acordou passando mal, brincando, entendeu? Aquilo não estava normal, ela sentindo dor, não tem como fazer, executar um trabalho e a pessoa sentindo dor, não existe isso para mim. Então, desde o primeiro momento, já tinha alguma coisa de errado. O médico que realizou a intervenção é o colombiano Bred Alberto. De acordo com o marido de Maria, ele tentou fugir do local, mas foi impedido por seguranças. Bred foi levado para a delegacia e liberado depois de prestar depoimento. O caso foi registrado aqui na delegacia do bairro de Vicente de Carvalho. A polícia agora vai investigar se o médico colombiano responsável por realizar o procedimento em Maria Jandimar tinha, de fato, autorização para clinicar no Brasil. Os agentes estiveram hoje pela manhã no centro comercial onde a clínica funcionava e interditaram o estabelecimento. O corpo de Maria Jandimar será enterrado neste domingo no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Ela deixou uma filha. Coração bom, bonita, jovem, 39 anos, entendeu? Agora, dia 9 de janeiro, faria 40 anos. Ela e a filha dela faz no mesmo dia. A filha dela agora não consegue nem entrar em casa. Queremos justiça. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e aproveite o final de semana. Boa noite e um ótimo domingo. Boa noite e um ótimo domingo. Boa noite e um ótimo domingo.